Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você cuidar do seu cabelo depois do verão. O que acontece? O sol ele é o vilão do nosso cabelo no sentido de ressecar, deixar com aspecto, sabe, quebradiço, opaco, não só o sol quanto a água da piscina com cloro, água da praia com sal, então essas águas tirando a água da cachoeira porque cara, se tem uma água que faz o cabelo ficar muito bom é água de cachoeira, não sei se você já teve essa experiência de ir a cachoeira e ficar com cabelo sinistro, cara, eu curto muito pelo menos o meu cabelo quando eu vou a cachoeira, mas essas dicas elas vão servir tanto pós-verão quanto também se você, sei lá, você correu no sol, mesmo que não tenha sido nova estação verão, pode ter sido no inverno, enfim, mas com muito exposto ali ao sol, sei lá, correu, jogou bola, fez trilha, andou de skate, enfim, qualquer coisa, se você ficou com o cabelo muito tempo exposto ao sol ali, fica ligado nessas dicas que eu vou dar aqui. Nesse vídeo eu vou focar em três etapas aqui, o primeiro é cuidar do cabelo antes do verão, antes de ficar exposto ao sol, antes de ir para a praia, para a piscina, durante esse período que você vai estar com o cabelo exposto ao sol, água com cloro, água com sal, e depois que você expôs o seu cabelo a tudo isso que eu já falei aqui. Se você é novo no canal, já se inscreve, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você está no lugar certo, e aí, cara, é vicinante, você vai querer sair assistindo um vídeo atrás do outro, mas está de boa, está tranquilo, é de graça, está tudo liberado, é só você ir assistindo aí. Para você cuidar do seu cabelo antes do verão, ou antes dessas situações que eu falei aqui, tem várias coisas que você pode fazer. Tem o cronograma capilar, tem a hidratação, tem o pré-shampoo, tem a umectação, enfim, tem vários tratamentos que você pode ir fazendo diariamente, ou uma vez por semana, duas, para ir cuidando ali do seu cabelo antes do verão. Eu já falei sobre alguma dessas aqui no canal, mas eu vou falar o que eu mais costumo fazer, que é o pré-shampoo. E assim, o lance é, você, antes de eu falar do pré-shampoo, o lance é, você escolher algum tratamento desse que seja leve para você, que seja tranquilo de você fazer, nada que seja, sabe, muito pesado, chato, que você não tem paciência. Não, escolhe algum desses aí que, sabe, seja uma parada que te dê prazer, que cuidar de você, cuidar do seu cabelo, seja algo prazeroso para você. No meu caso, eu faço pré-shampoo, e aí, como que eu faço pré-shampoo? É o seguinte, geralmente, quando eu chego em casa depois da corrida, ou depois do crossfit, eu chego, pego uma máscara de tratamento para o cabelo, e passo no cabelo sujo mesmo. Eu pego e passo ali a máscara no cabelo, e deixo essa máscara ficar de 15, de 10 a 15, às vezes até 20 minutos no cabelo. E aí, eu passo ela, enquanto eu estou esperando esse tempo, ou eu vou comer, ou eu vou adiantar alguma coisa que eu tenho que fazer aqui em casa, até mesmo levar a look lá embaixo, que ele não faz nada aqui no apartamento, as necessidades dele. Então, eu pego, passo essa máscara no cabelo, coloco um boné, vou lá embaixo, levo ele, às vezes é o tempo de dar uns 10, 15, 20 minutos, subo, e aí, como que eu tiro essa máscara? Eu lavo o cabelo com shampoo, e aí você pode me perguntar, como já me perguntaram no outro vídeo, ah, mas você usou uma máscara no cabelo, e agora você está lavando com shampoo, você está tirando tudo, não sei o que? Galera, o shampoo serve para lavar o cabelo, lavar o couro cabeludo. Então, você lembra que eu botei a máscara com o cabelo sujo? Então, o cabelo está sujo, está suado, o couro cabeludo está sujo, então eu preciso limpar ele com o shampoo. E aí, o motivo de ter colocado, ter usado essa máscara antes como pré-shampoo, é para ir ali, sabe, amolecendo os fios do cabelo, e aí, isso evita que a gente agrida muito o cabelo quando for passar o shampoo. Então, esse é o objetivo do pré-shampoo. E aquele período ali que a máscara foi ficando ali no seu cabelo, ela foi hidratando, foi fazendo tudo que precisa ser feito ali. E aí, o que acontece? Quando eu tiro essa máscara do cabelo, dependendo do estado do meu cabelo, eu não passo o condicionador nesse caso, porque senão meu cabelo fica lampido, sabe? Ele fica pesado, e aí eu não gosto. E aí, dependendo, se o cabelo não está tão ressecado, eu não passo o condicionador. Mas vamos lá fazer uma observação gigante aqui, preste atenção. Toda vez que você for lavar o cabelo com shampoo, você vai só lavar o cabelo, você não fez pré-shampoo, você não fez nada, você vai lavar o cabelo, você tem que usar shampoo e condicionador. Nesse caso específico aqui que eu estou falando que eu não uso condicionador, mas é porque eu fiz o pré-shampoo antes, então eu já dei uma hidratada no cabelo. Beleza? Combinado? Então é isso. Usou shampoo, tem que usar condicionador. Esse pré-shampoo é diferente de fazer uma hidratação no cabelo. Então, são coisas completamente diferentes, não adianta vocês virem aqui no comentário e querer comparar o pré-shampoo com a hidratação, dizendo que eu fiz errado. Galera, pré-shampoo é uma coisa, hidratação é outra coisa. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando como é uma hidratação, fazendo uma hidratação aqui com vocês, só deixar aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo. Então, essa aqui é a maneira que eu cuido do cabelo antes do verão. Para cuidar do cabelo durante o período que você vai estar ou exposto ao sol, ou água da praia, da piscina, uma coisa que você pode fazer é passar um creme para pentear, passar uma quantidade maior desse creme para pentear no cabelo, porque ele vai criar uma camada ali e vai hidratar e vai ajudar a proteger o seu cabelo. E aí tem duas situações. A primeira situação é se você vai fazer alguma parada que você não vai molhar o cabelo, não vai mergulhar em lugar nenhum para molhar o cabelo. De repente, sei lá, vai fazer uma trilha ou você vai fazer, vai jogar bola, vai andar de skate, enfim, alguma parada que você vai suar, você vai ficar exposto ao sol, mas você não vai molhar. Você pode passar esse creme para pentear ali, uma quantidade legal. Cara, o seu cabelo vai ficar com aspecto meio úmido, estilo gel, sabe? Mas com o tempo o seu cabelo vai absorver e ele vai ficar com caimento legal, não precisa ficar grilado em relação, ah, vai ficar com cabelo emplastado de creme, tipo, cheio. Não, não é isso que vai acontecer. O seu cabelo com o tempo vai absorver, então ele vai ficar com caimento legal, mas ele vai estar protegido ao mesmo tempo. Essa é uma situação. Uma outra situação é se você vai para algum lugar que você vai mergulhar, tipo, você vai mergulhar na piscina, você vai mergulhar na praia, e aí o que você pode fazer? Você leva esse creme para pentear e aí quando você saiu da água, você passa ele um pouco ali no seu cabelo, que ele vai ajudar a ir, vai hidratando o seu cabelo ali naquele tempo que você vai estar no sol e ele também vai protegendo o seu cabelo do sol. Mas, diga, Thiago, mas eu não quero levar isso para a praia, não quero levar para a piscina, não estou afim, enfim, não tem como levar. O que você pode fazer? Você pode passar antes de sair de casa, mas aí você já passa uma quantidade, sabe, um pouco maior, considerável, porque como você vai mergulhar, esse creme ou essa máscara que você vai passar no cabelo, ele vai saindo conforme você vai mergulhando. Então, é legal você passar uma quantidade um pouco maior e também, enquanto você estiver lá na água, se você não levou para você passar quando sair, é você não ficar passando muita mão no cabelo para não tirar esse produto. E aí está beleza, você está protegendo o seu cabelo durante a exposição ao sol ou à água com cloro, piscina. A gente cuidou do cabelo antes do verão, durante e agora como é que a gente faz? Acabou o verão ou então cheguei da praia, cheguei da minha corrida, do sol, o que eu faço? É interessante você ter uma linha de tratamento que seja pós-sol, porque nela você vai ter tudo ali nela, no caso, vai ter tudo que o seu cabelo precisa. E aí, uma linha que eu quero indicar aqui nesse vídeo é a linha, essa daqui, que é a linha da About You, que é a linha Sun. Essa linha tem o shampoo restaurador pós-sol, o condicionador restaurador pós-sol e tem também o creme para pentear restaurador pós-sol. Esse creme para pentear aqui é o creme que você pode usar tanto depois, se você tem o costume de usar creme para pentear, eu não tenho esse costume de usar, então eu costumo usar esse creme para pentear aqui durante, não teve? Porque eu falei aí, durante e tal, ou como pré-shampoo, é onde eu costumo usar esse creme para pentear aqui. E aí, nessa linha, vai ter tudo que o seu cabelo precisa ali no pós-sol, que é menta, aloe vera, broto de bambu, queratina e vários outros componentes ali que é tudo que o seu cabelo está precisando naquele momento ali pós-sol. E se você tem um estilo de vida que você fica com o cabelo muito tempo exposto ao sol, ou seja, jogando bola, final de semana, correndo, fazendo trilha, tipo, o meu caso é corrida, eu me amarro em correr, geralmente eu corro no final de semana. E aí, é interessante ter uma linha dessa para cuidar do cabelo, não só depois do verão, mas o ano inteiro. Porque, primeiro, é interessante você diversificar a linha que você está usando ali de tratamento no seu cabelo, que com o tempo o seu cabelo acostuma com aquele shampoo e aquele condicionador e ele passa a não fazer aquele efeito e tal que ele fazia antes, porque o seu cabelo já acostumou e tudo que aquele produto tem para oferecer, o seu cabelo ali já absorveu. Então, é interessante você ir fazendo essa troca, você ter mais de uma linha de shampoo, porque você vai repondo tudo que o seu cabelo precisa. E aí, se você tem esse costume de fazer esse tipo de atividade que fica exposto ao sol, é interessante você ter uma linha dessa pós-sol. No meu caso, tipo, eu costumo correr aos sábados. Então, aos sábados, quando eu vou lavar o cabelo, eu lavo com essa linha pós-sol. E aí, os outros dias de semana, que eu não fico tão exposto ao sol, eu lavo o meu cabelo com uma outra linha que eu esteja usando no momento. Beleza? Então, é uma dica de uma maneira que você pode fazer para diversificar o produto que você usa no cabelo, para o seu cabelo não acostumar, quanto para você usar uma linha que vai estar indo de acordo com o que o seu cabelo está precisando naquele momento, como depois que você, né, os dias que você costuma ficar muito exposto ao sol. Lembrando que, cara, é interessante você beber muita água, porque isso vai ajudar tanto o seu cabelo, quanto a sua pele, no antes, no durante e no após. Então, estar bem hidratado, isso é essencial e cabe em todas essas situações que eu falei aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para você conseguir comprar essa linha de restauração pós-sol da About You. E aí, lá nesse link, você consegue comprar o shampoo, o condicionador e o creme para pentear separadamente ou todas elas num combo. E aí, se você comprar o combo, é interessante porque o creme para pentear você consegue usar nas outras etapas que eu falei aqui, na etapa do antes, na etapa do antes como pré-shampoo, na etapa do durante como o creme lá para proteger durante o período que você estiver exposto ao sol. E se você curte, né, creme para pentear, você vai poder usar depois também. Então, é isso, ó. Curte o vídeo, se você ainda não curtiu. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!